Esse é o Democracia na Teia, a gente está recebendo hoje o Lancha, muito bom você ter aceito o nosso convite. O Lancha, ele é professor de nutrição, professor titular de nutrição da USP e ele trouxe aqui um livro dele, O Fim das Dietas. E nós vamos começar a falar disso, assim, Lancha, quer dizer que está todo mundo errado, cara? O povo faz dieta o tempo inteiro, não dá em nada, é tudo papo furado? Explica para nós. 32 anos que o planeta vem fazendo dieta e ninguém emagreceu até hoje. Então, todos os países do mundo envolvidos nesse combate à obesidade, e nesses 32 anos ninguém conseguiu emagrecer a sua população. O que mostra que, assim, até hoje a gente olha para o alimento como um inimigo e tenta colocar ele do outro lado da mesa. Ele é um grande aliado nosso. Até para emagrecer a gente precisa comer. O que acontece hoje em dia é que nós temos vários fatores que disparam consumos de alimentos que não são racionais. Então, o consumo de alimentos está muito ligado ao comportamento. Então, a gente acaba comendo por ansiedade, a gente consome alimento por tristeza, a gente consome alimento por vários fatores. Você vai ficar triste e come demais. Ou de menos. Ou de menos. Na depressão, as pessoas comem menos do que precisam. Mas, assim, então, você atende, você tem clientes em nutrição? É, nós temos até dentro da universidade um programa que já tem 23 anos que deu origem ao livro. Ao fim das dietas. Então, assim, quando uma pessoa procura você, o que você fala para ela? Tipo, não adianta fazer dieta? E como que é essa mudança de comportamento? Porque, sei lá, a gente sabe que, psicologicamente falando, mudança de comportamento é as coisas mais difíceis do mundo, né? É, é um grande desafio. Até o Einstein falava que era mais fácil quebrar um átomo do que mudar um hábito. Olha aí. E acho que esse é um dado relevante. Para as pessoas mudarem efetivamente de comportamento, elas precisam de uma mola propulsora muito forte. E, normalmente, os apelos que a grande maioria dos profissionais de saúde fazem são apelos racionais. Ah, essa sua barriga vai te dar hipertensão, você vai ficar diabético, você vai amputar um pé, enfim. Cria fatos, força e medo, né? Que a gente chama de teoria dos três Fs, né? Fatos, força e fear, né? Para o indivíduo mudar, né? E ninguém muda pelo medo. Ele muda quando ele efetivamente tem um motivador importante dentro dele. Por exemplo, nasceu meu neto, eu quero ver meu neto chegar na faculdade, eu quero viver mais. Quando ele enxerga isso, quando dentro dele isso acontece, para cada pessoa é um motivador completamente diferente, aí sim ele muda. E na atividade que você tem, na clínica, digamos assim, vocês meio que ajudam as pessoas a descobrir essa motivação? Exatamente. O livro fala um pouco disso e a gente montou toda uma metodologia para conseguir despertar na pessoa o que a move, para ir nessa direção. E cada pessoa tem o seu fator motivacional. O mais fraco é aquele, ah, o verão está chegando, eu quero passar o verão sem canga. E você tem que falar, tá bom, qual o próximo? E para a praia de biquíni. Para a praia de biquíni. Vai? Então, o fator motivacional tem que ser relevante para a pessoa. Por quê? O alimento, Pondé, ela te entrega um prazer na hora que você consome. E o verão, ele está há seis meses aí na frente. Então, a pessoa fala, o verão tem seis meses. Nossa, mas esse chocolatinho é agora. Até lá eu paro de comer. Até lá, né, todo dia ela vai procrastinando essa mudança de comportamento. Então, essa mudança de atitude, ela tem que ter uma recompensa muito poderosa e maior do que o alimento entrega. Um reforço positivo, assim. É, e o alimento te entrega na hora. Essa mudança de comportamento, ele tem que saber que ela vai entregar... O que é melhor do que comer uma pizza? É, duas pizzas. O que é melhor do que comer uma pizza? Não é verdade, né? Quer dizer, é viver mais, é poder ir para a praia de biquíni, é te acharem bonito ou bonita. E aí você falou uma coisa, isso. E você falou uma coisa importante. É te acharem bonita ou é você se achar bonito. Sim. Quando a pessoa, ela tem uma motivação que passa pela autoestima, isso é forte. Funciona. Funciona. Quando ela está muito preocupada com julgamento alheio... Não funciona. Não funciona. Ela vai continuar comendo pizza. Vai. E a nossa ideia não é que ela pare de comer pizza, mas que ela julgue quando vale a pena comer pizza. Isso aí. A gente costuma dizer que o emagrecimento é como se você estivesse no Rio de Janeiro e você pulasse no Oceano Atlântico e quisesse nadar até Angola. Isso é dieta. É a certeza que você vai naufragar. Agora, mudança de comportamento é você saber que a cada mil metros tem uma ilha. E que você pode parar nessa ilha e comer a sua pizza, por exemplo. Ah, quantas ilhas eu tenho? Não sei. É você que quer chegar em Angola? Não sou eu. Quanto tempo eu posso ficar na ilha? Não sei. É você que quer chegar em Angola? Ou seja. Então, é um projeto pessoal de envolvimento de você com você mesmo, com esse teu objetivo. É uma questão ética que você está falando. Ética no sentido de como o que eu escolho como valores meus, ou onde eu quero gozar a vida, ou quanto tempo eu quero, nesse sentido ética, de escolher. Isso é, de como eu quero viver a minha vida, de como eu quero passar os dias que eu tenho. É bem isso mesmo. Então, assim, você já falou, mas eu queria que você aprofundasse um pouco. Por que diabos tem tanta dieta no mundo? Tanto livro, tanto médico, inclusive médico, né? É, porque todo mundo quer uma pílula mágica, né? Todo mundo quer um atalho. Ah, eu vou fazer dieta por três meses, depois eu volto. Mas, espera aí. Se você faz dieta por três meses, depois você volta a comer o que você comia, você vai voltar onde você estava, não? É um pouco lógico isso, né? Mas as pessoas querem exatamente abrir mão por um espaço de tempo. Eu acredito, Pondé, que nesse ponto, exista também uma outra interferência importante da nossa mentalidade judaico-cristã. Nós temos uma relação de culpa quando a gente come demais. E aí, se você foi culpado porque comeu demais, você tem que pagar uma penitência, entre aspas. Aí faz dieta. Aí faz dieta. Daí eu estou me penalizando e eu mereço o reino dos magos. Então, tem uma coisa também assim, você vai no médico, você toma remédio, você faz dieta, emagrece, sei lá, 15 quilos em um mês, dois meses. Aí você também não tem uma espécie de experiência de prazer um pouco durante o tempo que você emagreceu? Não tem isso também? Mesmo que você se ferra depois, aí volta a comer tudo de novo, mas naquele tempo ali você achou que ficou bem na fita. É, e esse ponto, ele guarda exatamente a foto que ele fez naquele período, né? E aí ele vai... Mas tem gente que guarda fotos quando estava gorda também, né? Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom porque dela sabe aonde ela estava, né? Ela achou até mais poderoso do que a foto do comparativo. Não os comparativos que a gente vê nas mídias sociais, né? Mas ela se olhar magra, ela se olhar gorda e falar qual o exemplar de você mesmo que você prefere? E acho que esse é um ponto. Qual o melhor exemplar que você tem pra dar pra você? Não pra ninguém. Isso aí. Eu posso me gostar gordinho e tudo bem. Ou eu posso me gostar mais magro e também tudo bem, né? E o caminho pra chegar e permanecer nesse ponto é que é relevante. A dieta, ela não deixa você nesse ponto. Ela passa e volta, ela passa e volta, ela passa e volta. Ela não deixa você ficar ali. E ela tem um sofrimento envolvido, né? Tem um sofrimento. Mas tem essa história da penitência que eu acredito, né? Então assim, eu tô pagando... Uma espécie de auto-chicotadas. É, é. Agora, por que que... Não sei se você concorda com isso, mas você acha... Por que que as meninas são tão... Meninas mais do que meninos são tão obcecadas em ser magra? A ponto de alguém dizer, assim, pra uma delas, olha, você não está gorda e ela não acreditar. É. A gente tem os desvios de auto-imagem, né? Os distúrbios de auto-imagem. E elas acometem, em média, mais mulheres do que homens. Não que não acometam os homens. Também acometem. Então, isso leva, inclusive, para os distúrbios alimentares, anorexia, bulimia e por aí vai. E dentre os distúrbios, eles são os mais graves na psiquiatria. Ou seja, um distúrbio alimentar com anorexia tem como desfecho final a morte. Então, isso é fato. Isso acomete, principalmente, mais as mulheres, os artigos são bem claros nesse sentido, porque elas são muito mais avaliadas esteticamente do que nós. Então, muitas vezes, nós estamos feios e as pessoas nos acham bonito. A gente está gordinho e fala, nossa, que bonitinho você é gordinho, né? Sim, fofinho. Por fim, então, a mulher tem o rigor nessa análise. Isso é uma coisa muito latina também. Então, a gente vê isso, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê isso na França, na Itália. Daí você vê menos isso na Alemanha. Tem que ter sol também para ver, né? Tem que ter sol. Na Alemanha, não vê nada. Eles veem em três meses. É, só e olha e olha. O dia curto. Um da Alemanha, uma vez me contaram uma história, uma piada na universidade, piada em alemão, né? Então, assim, que era assim, que os alemães são mal-humorados, porque um dia um foi até o sul, a Itália, e descobriu que só na Alemanha é ruim, assim. O clima. Só na Alemanha é desse clima. A Itália existe. A Itália existe. É a prova de que a Alemanha podia ser melhor do que é, entendeu? Não, mas se a gente olhar o que acontece no verão europeu, a quantidade de alemães que vão para a Espanha, vão para a Barcelona e se maravilham com aquilo. Aí tem que emagrecer, né? Tem que emagrecer. Daí talvez se compara. Vai ficar meio pelado. É, lá fica bastante, né? Então, Lancha, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha, porque a gente estava conversando um pouco de que, digamos assim, uma certa saúde na alimentação tem a ver com a mudança de comportamento, né? Não a ver com penitência. O que você acha dessas filosofias associadas à alimentação? Então, por exemplo, contando uma história rápida, você tem lá em 75, um filósofo utilitarista importante, chamado Peter Singer, lança um livro, em 75, chamado Animal Liberation. É um livro, Liberação Animal, em que ele descreve o tratamento com os animais à semelhança do tratamento com os negros, por exemplo, no século XIX ou XX. Racismo. E a gente achar que o animal é menos do que o ser humano e a gente come o animal, a gente pratica o especismo. E isso daí vai, 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 se transforma, cruza com a dieta vegetariana e acaba se transformando em uma espécie de Bíblia, para quem conhece, do que é o movimento vegano, por exemplo. E uma coisa que eu pergunto a você, mas eu observo durante muitos anos, é que muitas pessoas que se associam, por exemplo, a projetos veganos de alimentação, têm uma auto-percepção de pureza. Você acha que existe uma relação, também uma certa obsessão com relação à comida, em que você pode se achar mais puro ou mais pecador, mais salvo, uma pessoa melhor ou uma pessoa pior, no sentido de que você come animais? Existe esse tipo de vínculo na tua clínica? Você percebe isso na docência? A gente percebe isso, né? Eu até esse ano, na minha disciplina lá na USP, os alunos dão seminários e um dos seminários era sobre dieta vegana. E o menino que fez a apresentação, ele era vegano e foi extremamente interessante com as colocações que ele fez. Então, do ponto de vista técnico, o indivíduo vegano tem que tomar cuidado com o nutriente, vitamina B12. Tá bom, da onde vem a vitamina B12? Carne. Carne, sangue de animais, é a B12. Então, se você não consome carne, obrigatoriamente você tem que repor vitamina B12. De que jeito você vai usar um suplemento que pode vir do sangue do boi? Sim. Inclusive, né? Então, se é por uma questão, um princípio filosófico à sua escolha, preste atenção no produto que você está comprando. Você pode estar comprando sangue de boi em pílulas, né? E sem você saber. Sem você saber. Então, preste atenção nisso. Ele tem uma outra matéria-prima, uma outra matriz, que é por fermentação também se produz, mas daí já é um custo mais alto. Enfim, existe isso. Então, no caso do veganismo, existe um apelo dessa questão da saudabilidade, da pureza, né? Do cuidado com o animal, da preservação do meio ambiente. Como se o planeta inteiro, ao consumir somente vegetais, a gente tivesse a redução de CO2 do planeta, por exemplo, né? Isso, assim, matematicamente não fecha a conta, né? E o outro ponto que eu considero relevante é que o ser humano gosta, quando ele fala de alimento, ele gosta de ver o pé do negócio, né? Ele gosta de ver o pé da fruta, né? Sim. Quando ele fala de tecnologia, não. Tecnologia, ele quer o último celular, última geração, é o X, é o S, é não sei o o que, ele quer o último. Mas no alimento, ele quer ver o pé do negócio. E aí tem uma história interessante que foi, eu não vou lembrar a data especificamente, mas foi início do ano 2000, uma empresa dos Estados Unidos que produz alimentos orgânicos. Ela teve um problema que os consumidores de espinafre orgânico tiveram uma contaminação por Escherichia coli e tiveram um número grande de mortes. Por quê? A Escherichia passou a ser integrada à estrutura do alimento e não era questão de higiene, era questão que ele passou a ser integrado à estrutura do alimento. Então, você vê que ser vegano não é a solução e também não é ruim. Sim, é uma opção, é uma escolha. Você não vai ser um ser humano melhor para o ser vegano, você não vai ser um ser humano pior para o ser vegano. Mas há uma associação à filosofia vegana de que você é melhor. Muito forte. De que você, então, e aí é o que eu pergunto a você, você acha que dá, na realidade o veganismo é uma forma de espiritualidade, quase, olhando de fora, mas conhecendo um pouco a coisa, quer dizer, você tem muitas religiões que se associam à alimentação. Sim. O judaísmo, o islamismo, são os casos mais famosos, tem uma regras de alimentação, eu quero dizer. Mas há uma, você acha que existe um tipo de alimentação que deixa seu organismo mais puro? Então, esse é um ponto. Seja lá o que for puro, né? Isso. Então, vamos falar em termos nutricionais. Tá, isso aí. Existe alguma intoxicação a partir do consumo de alimentos? Intoxicação alimentar é coisa séria. Se o indivíduo tiver, não tem nada que ele tome que resolver, tem que ir para o hospital. Então, procura um médico. Então, não é nada que ele vai consumir ou deixar de consumir que vai contaminar ou vai limpá-lo. Se existir efetivamente uma contaminação nutricional, procura um médico, vai para o hospital que a coisa é feia. A coisa é importante. Então, não é uma questão de filosofia alimentar. E até um dado importante que a gente vê hoje de produtos detox. Detox do quê? Aonde você está intoxicado? Na verdade, ela se fundamenta no princípio das clínicas de desintoxicação de dependentes químicos, aonde o indivíduo fica longe da droga para ficar limpo. Mas aí é verdade. É um clearance do resíduo da droga. Você se livrar da cocaína, seja lá do que for. No caso do alimento, não existe isso. Porque você não tem nenhuma dependência química daquilo. Você não tem nada que está provocando... Então, essa história de suco detox verde por aí... Apelo de marketing, porque na prática não tem nada de detox. Você pode gostar. Fala, putz, eu adoro o suco detox de frutas vermelhas, do Zé da Silva lá da esquina. Ok. É uma escolha sua. Agora, detox para o alimento é marketing. Não existe alimento que desintoxique ninguém. Porque intoxicação alimentar é coisa médica, é coisa de hospital. Interna que é coisa grave. É, a verdade é que uma das áreas em que o marketing mais atua, e eu não tenho nada contra o marketing a priori, como ciência prática, social, é na área da alimentação. É uma das áreas onde o marketing toda hora parece uma moda. É, exatamente. E aí tem um exemplo muito simples para isso. Aproveitando até o gancho do vegano, dos alimentos que são naturais. Quando você pega, por exemplo, o mel, o mel tem um grau de contaminação de coliformes fecais importante. Mel de abelha? Mel de abelha. Por quê? Porque ninguém ensinou a abelha a passar álcool gel na patinha, depois que ela pisa no cocô do cavalo, para depois depositar o mel ali, entendeu? Você vai acabar com as pessoas que comem mel. Eu adoro mel. Eu como mel todo dia. Mas você não pode dar mel para criança. Você não pode dar mel para criança menor de dois anos de idade. Por quê? Porque você tem uma contaminação importante ali. Então, assim, mostra que se você comparar o que tem no mel e o que tem no açúcar, quase que igual em termos de sacarose. Só que um açúcar refinado, ele vem com açúcar refinado. E o mel vem açúcar refinado, coliformes fecais, enfim. Se você gosta do mel pelo paladar, ótimo. Mas ele não é nada melhor ou pior do que o açúcar. Ele está alinhadinho, muda a cor, é um líquido, é um tressor. Quer dizer que dizer que algo é natural não é a priori bom? Não. Ou melhor? E se a gente usar Lavoisier nessa história, não tem artificial, né? Sim, tudo se transforma. Tudo se transforma. Nada se perde. É, o que é o artificial? Na verdade, quando a gente pega, até usando um exemplo simples, as pessoas olham ali o rótulo, ah, tem conservante. Isso é ruim. Quando você corta a maçã, você passa um limão em cima para não ficar preta? É um conservante. É a vitamina C, é o ácido ascórbico, ele é um conservante. Isso acabou de se premer. Então, entender o que está escrito na rotulagem é uma forma de não ser enganado. Porque nem sempre o que está lá é ruim e nem sempre o que está lá é bom, né? Quando você fala assim, ah, não, corante caramelo, por exemplo. Corante caramelo é aquele açúcar queimado que a gente coloca no nosso pudim de leite. Maravilhoso! E fala uma coisa para mim assim, carne vermelha faz mal mesmo? Nós temos uma necessidade. Eu vou te contar, piada de médico agora, que também não tem graça. Que é assim, um médico oncologista comendo carne vermelha. Ele fala, eu estou cuidando aqui para não ter câncer. Qual é o fundo da piada? Vou investir numa patologia cardiovascular, entendeu? Entendi. Como carne vermelha, tenho um ataque cardíaco, morro e não tenho câncer. Essa é a piada desgraçada do oncologista. Então, assim, é verdade isso? Carne vermelha, do teu ponto de vista nutricional, deixa você mais perto de ataque cardíaco mesmo? Então, e aí tem uma coisa importante, né? O que a gente tem, vamos dizer, quando você tem um consumo frequente de carne, ovo, leite, mas frequente, todo dia você tem um consumo disso. Você muda as bactérias do seu intestino e essas bactérias modificadas no seu intestino, elas produzem um efeito estimulando a produção de colesterol. Então, você teria maior colesterol. Não porque o alimento tem colesterol, mas porque ele estimula o teu maquinário de produzir colesterol. Tá, então você vai diminuir isso, diminui o estímulo? Diminui o estímulo, sem dúvida. Aí, se eu consumir a carne e tal, eu ia aumentar o consumo de legumes, frutas, verduras e tal. Diminui o efeito. Porque você começa a ter uma briga entre essas bactérias e você deixa o sistema mais equilibrado. Então, veja, não precisa tirar, né? Você pode ponderar e colocar ali do lado uma coisa que vai equilibrar a história. É comer picanha com alface. Não é? Depois dessa, de dizer que tem merda no meu, lancha, eu te pergunto assim, e essa história de, já que a gente já viu que nem tudo que é natural é bom, né? Qualquer pessoa que tem uma mínima formação em fisiologia sabe que câncer também é natural. Nada se perde, tudo se transforma. Mas, assim, e comida, alimentação orgânica? Existe alguma fundamentação para dizer que uma coisa orgânica é outra não? Não, a gente não tem ainda um grau de pureza nos nossos lençóis freáticos e na produção para garantir 100% de um alimento orgânico. Saiu um artigo, esse ano, inclusive, mostrando que nos Estados Unidos, uma análise feita dos produtos orgânicos, se não me falha a memória, acho que era 60% tinha contaminação de algum tipo de herbicida. E orgânico significa que não tem nenhuma forma de substância química para matar outros bichos? Isso. A princípio, sim. Então, assim, mesmo esses produtos, né? Essa análise que foi feita pelo governo americano mostrou a presença de produtos que tinha ali herbicidas ou algum outro tipo de... O vento levou alguma coisa, foi parar ali de algum jeito. Meio que quase coisa do cinema, mas o vento levou. O vento levou. Mas tem isso também. E tem a contaminação que você vê pelo próprio lençol freático, né? Então, aquela água que todo mundo usa, ela também é democraticamente dividida. E o que a gente tem hoje é... Uma vez eu fui dar uma palestra perto da... Em Piracicaba, tinham vários agrônomos da Exalc, né? Sei. E daí me perguntaram a mesma coisa. Olha que enrascada que me puseram, né? Pô, né? No meio dos agrônomos. E tal. Quem sabe o doutor orgânico? Tá bom, vamos lá. Eu acho que o que falta no Brasil, particularmente no Brasil, é a questão educacional em todas as áreas. Por quê? Nosso produtor agrícola, ele vai lá colocar o defensivo agrícola, ele vai jogar uma caneca lá do defensivo, ah, ficou da cor que tem que ser, é um verde mais ou menos clarinho, é esse aqui. E daí ele vai lá mexer com o braço, o negócio. Mete a mãozão. Ou seja, ele não tem conceitos básicos de diluição da química, ele não tem conceitos básicos de uso de um produto desse. Então, eu acho que são algumas etapas anteriores a falar do orgânico e não orgânico. Eu acho que é a questão educacional. Os nossos profissionais que são envolvidos com a produção de alimentos, eles conhecem um pouquinho, não muito, mas um pouquinho de química para saber como usar um produto, para ler o rótulo, né? Dilui uma parte para 10. O que é uma parte para 10? Você pega uma e divide em 10. É isso, é uma parte para 10. Mas ele sabe o que é isso, né? É, provavelmente esse sistema de falar não, né? Inclusive não. Mas uma coisa que eu queria te perguntar também, Lancho, assim, você acha que hoje, não sei se tem algum trabalho científico que fundamente uma resposta a essa questão, dá para dizer que hoje a gente se alimenta pior ou melhor do que se comia, sei lá, 50 anos, 60 anos? Dá, dá. Porque eu lembro de um artigo que saiu uma vez a Folha, há muito tempo atrás, e que virou, o momento ali, virou quase que uma brincadeira, que era assim, se eu não me engano, era um jornalista, não era um profissional da área de nutrição, um médico. Um jornalista americano fez um livro em que ele defendia a seguinte tese, só como o que minha avó fazia, certo? No sentido de que a comida da avó, portanto, de antes, certo? Como a minha avó fazia, 20, 30, 40, 50 anos ali na cozinha da casa dela, com certo conhecimento que alguns podiam aproximar quase de uma feiticeira, de misturar ali... Alquimia, isso mesmo, alquimia total na cozinha, que isso seria mais saudável do que a gente hoje se alimentar de produtos que são feitos em alta escala, escala industrial, mesmo quando se dizem orgânicos. Portanto, dá para dizer que hoje a gente se alimenta melhor ou alguma validade na ideia de que leva em conta o que sua avó fazia? Existe uma coisa importante nessa história de você olhar o que a gente consumia quando a gente era criança e o que a gente consome hoje. Agora, falar que esse atributo do alimento da época da nossa avó é melhor do que o de hoje não tem sustentação científica. Uma coisa muito simples, hoje a gente vive mais, ponto. As pessoas estão vivendo mais. Ah, e se eu voltar a comer como o homem das cavernas? É, teve essa moda também. Dieta paleolítica. É isso mesmo, dieta paleolítica. Dieta legal, bacana. Só que o cara morreu com 35 anos de idade. E andava o tempo todo, era nômade. Entendeu? Então, assim, o que a gente tem na escala evolutiva é que nós estamos ficando cada vez mais econômicos em termos de energia. A gente não gasta energia para nada. Se olhar aqui o quanto nós andamos, os nossos celulares que marcam isso, a gente vai ter andado no máximo um quilômetro hoje. E a gente vai terminar o dia se andar muito dois. Então, a nossa vida está ficando barata. E sempre em direção a algum restaurante. Exatamente. Para encher o tanque, né? Porque a autonomia é baixa. Então, assim, a gente está gastando menos energia, isso que você fala? A gente está gastando menos energia. O nosso dia a dia é muito econômico. Eu dou um exemplo, o meu exemplo. André, posso mostrar isso? Eu lembro quando eu fiz o meu doutorado, eu ia buscar um artigo científico na Química. Eu andava 3 quilômetros, pegava o artigo, via o artigo... Na Química, na USP. Na USP, é. Achava o artigo que eu queria, pedia o artigo. Voltava 3 quilômetros. 15 dias depois, o bibliotecário fala para o professor, chegou o seu artigo. Eu andava mais 3, voltava mais 3. Então, eu andava 12 quilômetros para pegar um artigo científico. Hoje, eu não gasto 12 segundos no meu celular, eu pego o mesmo artigo científico. Vários. Vários, vários. Então, assim, o que a gente tem? Essa economia de energia, imagina, andar 12 quilômetros para um homem que está 70 quilos, são quase mil calorias de gasto. Hoje, eu não gasto nada. Mas isso deixa você mais saudável ou menos saudável? Me deixa muito menos saudável. Ah, menos. Mas, e como que a gente vive mais? Então, a gente vive mais porque os alimentos, eles estão melhores. Ah, então. Que equilibra essa besteira de gastar menos energia. Exatamente. E aí, você tem o contraponto disso, que é a obesidade, e as dietas, as doenças correlatas à obesidade. Então, se a alimentação da nossa avó fosse melhor do que a nossa hoje, nós teríamos, hoje, pessoas morrendo mais precocemente. Pior ainda, porque pelo menos na época das avós, você andava mais. É isso que você está dizendo. Isso. O meu avô, ele estudava, ele morava num sítio, em Brotas, e para ele ir para a escola, ele andava 12 quilômetros. Para ele ir. Andava. Para ir para a escola, 12 quilômetros. E para voltar mais 12. Pô, gente, folgado pra cacete. Ainda tem gente que reclama da vida. 12 quilômetros. 12 para ir e 12 para voltar. Quer dizer que se uma pessoa que andava 12 quilômetros para ir para a escola, para ir e voltar todo dia, ainda tivesse a alimentação que tem hoje, a gente viveria 110 anos fácil? A gente já tem uma projeção para isso, que a gente vai chegar próximo dos 100 anos. O que acontece, Pondé, mesmo as doenças crônicas hoje, elas têm fármacos que revertem os efeitos dela. Então, hoje já não é mais uma preocupação a longevidade, mas é a qualidade dentro dessa longevidade. É como que você vai chegar ao 100. Você vai chegar ao 100, mas de que jeito? Sei. Entendeu? É de gatinho? Como é que é? Não, você quer chegar a bípede. Eu quero chegar a bípede colocando o meu mantimento na prateleira, colocando a minha mala no bagageiro. Uma certa dignidade. É com muita. Sim. Pelo menos alguma dignidade. Exatamente. Acho que esse é o ponto. Você pegou bem. E assim, essa coisa da alimentação, você acha que isso também influencia no nosso humor? Quer dizer, hoje se fala que tem muita depressão. Inclusive, entre jovens, tem um cruzamento aí entre a obsessão pela alimentação e aumento de depressão? Ou são duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra? Eu acho que tem muito esse estímulo da vida que nós temos hoje, com a ansiedade, principalmente, o jovem hoje, ele quer o que o indivíduo levou 50 anos para alcançar, ele quer alcançar antes dos 30, né? Porque ele acha que ele é melhor que o cara de 50. Então, ele quer acelerar aquele processo. E acho que muita depressão vem aí, não saber lidar com o tempo. Então, a impressão que você me dá falando isso, inclusive respondendo o que você respondeu agora, é que assim, a nossa técnica melhorou no sentido de produção de alimentação, identificação de nutrientes, né? Fármacos que interferem diretamente, fazem com que efeitos degenerativos sejam recompostos e tal, no sentido médico, inclusive. Agora, ao lado desse avanço, grosso modo técnico, usando a expressão técnica, a gente tem um estilo de vida, digamos assim, meio ruim. A gente não gasta caloria, a gente é preguiçoso, econômico, nesse sentido. Então, na verdade, a nossa longevidade é mais fruto da técnica do que de nós. Claro, a técnica é nossa. É óbvio. É mais fruto da técnica que a gente desenvolveu do que fruto do modo como a gente vive. Exatamente. Porque o que acontece, como a gente ganhou várias coisas por conta da industrialização, sobrou tempo no nosso dia. Sim. Eu lembro que eu era office boy do Banco do Brasil com 13 anos. E chegou o primeiro computador... Você era o menor aprendiz? Menor aprendiz. É, que chama do banco, é. É muito bacana. Aquela roupinha azul esquisita. Eu tenho conta do Banco do Brasil, por isso que eu sei o que é o menor aprendiz. Não, era muito legal aquele trabalho. E eu lembro que, naquela época, quando a gente pegava, olhando para a história, chegou o primeiro computador no Banco do Brasil da Paulista com o Augusto aqui, ele ocupava um andar inteiro. Eu falei, o que é essa máquina aí? Essa máquina, ela vai fazer o seguinte, ela vai reduzir o número de horas que a gente trabalha e a gente vai ter mais tempo de lazer com a família. Aconteceu isso? Não, porque tem gente, de repente, que nem queria esse tempo de lazer. Com a família, não! Com eu ficar em casa, não! Mas ela fez isso, né? A máquina entrou na nossa vida, afastou a gente dos amigos e tal, e hoje a pessoa vive ali dentro daquele mundinho dela, né? Então é muito comum você assistir pai, mãe, filho ou filha que estão conversando para o WhatsApp. Quero sair o almoço, daqui a pouco, espera um pouquinho. Por que não falam, não sei, bate um papo, não é? É porque às vezes nem se encontra, né? Nem se encontra. Está cada um no cômodo. Filho, vem almoçar. O cara vai no quarto, tem dado um espaço para lá, vai no WhatsApp. Filho, vem almoçar. Vamos almoçar que eu estou com fome. Obrigado, Lanchá. Foi um prazer ver eu te receber aqui. Foi tudo meu. Vamos comer de novo, meninas, depois dessa conversa? Outro dia eu falei que eu vim aqui, eu fui aluna dele, adorava as almas dele, maravilhosa. Falei assim, é, tudo é, genial. É, legal. Fora da caixinha. É.